A mistura entre experiência e juventude é uma fórmula que dá certo em diversas situações do dia a dia. E na seleção brasileira de basquete, virou o pilar da filosofia do técnico Alexander Petrovic. Fórmula que vem dando certo, já que o Brasil está invicto no Grupo B das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019, com três vitórias até agora. A última conquistada de virada em cima da Colômbia em Goiânia, por 84 a 49. E essa mescla vem sendo muito boa. Acho que jogadores novos têm muito talento e podem, em dois, três minutos, romper um jogo, abrir uma diferença grande. E os mais velhos estão ali também para guiar um pouco como isso pode ser feito. O experiente Vitor Benitti travou as costas e não pôde entrar em quadra no último jogo. Mas foi bem representado pelos campeões da NBA, Anderson Varejão e Leandrinho, que voltaram a jogar juntos pela seleção depois de quase quatro anos. Já os estreantes com a camisa verde e amarela, o ala pivô Cipollini, o armador Arthur Percos e o ala Gui Bento, de apenas 20 anos, precisaram controlar a ansiedade. Eu recebi uns toques do Benitti antes de entrar e eu estava confiante. Eu tinha treinado bem, vim preparado para cá. Achei que eu entrei bem. Fiz umas boas defesas ali, tive uma pequena falha, mas um pouquinho de nervosismo. Acho que foi isso. Os jogadores novatos ficam bem empolgados com a oportunidade de representar a seleção brasileira pela primeira vez. Mas essa experiência não é feita só de alegria, não. Isso porque os jovens precisam pagar uma prenda, que tem tudo a ver com esse cenário, um restaurante. Eles ficam responsáveis pela conta de um jantar bem especial. Bom, é uma tradição que tem já faz muitos anos na seleção. Sempre quando um jogador chega na seleção e ele vai disputar um torneio que ele nunca disputou, ele tem que pagar um jantar para os mais velhos, para aqueles que já disputaram um torneio. E é um jantar um pouco peculiar, porque a gente vai lá não é tanto só para comer, mas também para gastar um pouco mais. Então o pessoal já pede o melhor vinho, já pede uma champanhe a mais, a gente faz eles sofrerem um pouco. E o gostoso é que geralmente os mais velhos estão comendo super bem e se olha os mais novos, um está comendo pão com manteiga, o outro está tomando água com gás. E futuramente eu que vou estar aproveitando ali de um jogador mais novo. Os jovens e os veteranos seguem unidos e bem alimentados, rumo a mais um desafio. Eles têm pela frente o jogo contra o Chile, também em Goiânia, no próximo domingo. E querem mostrar que a vontade de vencer é a mesma em todos os atletas, independentemente da idade. E até a próxima. E até a próxima.